E aí galera do YouTube Marote com vocês, novamente o vídeo de hoje é mais um vídeo de Telltown E é isso gente, eu postei semana passada um vídeo de Telltown que eu acho que foi semana passada Ou foi essa semana, nem lembro mais Foi semana passada mesmo E eu não pretendo fazer uma série desse jogo, pelo menos não ainda Mas a recepção daquele vídeo foi muito boa, ele até agora teve 539 views O que é bastante comparado com a média do canal nessa época, faz uns 3 dias que eu postei o vídeo Então eu decidi fazer uma meio que continuação da cidade de Minilândia Que atualmente está com 1.354 habitantes Na região Sektak, que eu vou mudar o nome também Eu vou mudar o nome, eu coloquei o nome aleatório, mas eu não gostei depois Sektak, eu vou fazer um nome inspirado em Sektak, mas não vai ser Sektak Sektan, 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 Sektan Também é meio feio né Serington, Serington, Serington é legal, vai ser Serington Renomear, região Serington Vamos lá, Minilândia, jogar, carregando cidade E gente, essa é a Minilândia Assim que a gente acabou a cidade, no último vídeo Logo depois de acontecer um mega incêndio na cidade Eu não sei se vocês viram aquele vídeo ou viram até o final Ou se vocês se lembram, mas nessa área aqui onde tem esse farol Aconteceu um mega incêndio, cara Que destruiu todas essas casas E aí em homenagem às vítimas do incêndio né Eu coloquei esse farol aqui no meio que custou os olhos da cara Porque não tinha dinheiro nenhum, porque tinha acabado de Deletar os entulhos que ficaram no incêndio Mas enfim, eu acho que tá indo bem nossa cidade Por enquanto eu posso ir falando isso e tá indo péssimo né Se você conhece o jogo, talvez você esteja vendo essa cidade E já tá no ano 3, vendo Mano, você só fez isso cara, como assim? Mas eu tô fazendo o que eu posso Tô fazendo o que eu acho que eu consigo Deixa eu ver, em questão de energia Tá de boa ainda Indústria, cara Eu acho que eu coloquei muita indústria pra pouca gente Então, tipo, só tem isso aqui de loja E só tem isso aqui de pessoas Eu quero logo expandir a minha cidade Em mais área residencial Mas enfim, vamos lá Vou pôr na velocidade última aqui né Velocidade 5, que na verdade é 4 Mas é no botão 5 do teclado que a gente ativa E eu tenho que ver aqui também Quanto que a gente precisa Pra colocar mais região Isso é uma coisa que eu não gostei também Quando você abre aqui Ele abre no último menu que você tava Você tem que clicar de novo Pra aparecer o menu geral Eu gosto de ter uma aba de recentes aqui De coisas recentes que você colocou Mas isso de ele abrir no último menu que você tava Eu não gostei Talvez tenha como desativar nas opções também Eu não vi Mas enfim, eu não gostei Eu nem vi tudo que tem pra fazer no jogo Tipo, catástrofes Eu não cliquei Cara, tem muita catástrofe Tem picles Tem armas nucleares Mano Inundação Tumulto Nevasca Mano Geléia verde Geléia rosa Gelénium Geliumium Mano, tem muita coisa aqui Eu não vou explorar os desastres nesse episódio Se você quer ver um vídeo Deu destruindo essa cidade Com todos os desastres disponíveis Comente aqui embaixo Mover construção Bacana Gostei dessa opção de mover construção É interessante Tem agência Não sei o que é isso Não tem nada desbloqueado E conta gotas Olha, eu posso colocar Pegar uma coisa pra construir de novo Tipo isso aqui, sabe? Ah, legal Gostei Interessante isso Mas tá, né Vamos lá O que é isso aqui que tá acontecendo? Spray Eu não sei o que isso Spray significa, cara Doença, talvez? Sei lá Mas enfim, vamos lá Zonear mais um pouquinho De residência Bem aqui Eu tenho 21 mil reais Se eu for fazer aqui Eu gastar Cara, eu odeio o fato De querer não falar Quanto você vai gastar, mano Eu não faço ideia Tipo, eu não posso fazer até aqui Supostamente Eu tenho Eu posso fazer quase tudo isso, né Supostamente isso aqui É um quarto do dinheiro que eu tenho Ou seja, eu tenho 22 mil Esse aqui vai ser tipo 5 mil É, foi tipo isso 5 mil e 600 Mas eu queria que ele falasse, sabe? Que ele me contasse Quanto que eu vou gastar, sabe? Mano, de novo esse spray aqui, mano Eu não sei o que significa isso Sim, eu vou colocar mais Colocar mais zona aqui Eu tenho dinheiro pra isso Não, peraí Não era isso que eu queria Fiz errado É aqui, ó E assim Boa Pra as pessoas ficarem direitinho, né Tá, não tem mais muito dinheiro Vou esperar as pessoas construírem Ah, beleza Estão construindo já Não resta muita energia Você precisa construir novas usinas É o que eu vou fazer agora Mas eu vou colocar uma Deixa eu ver A eólica Ela dá 200 kilowatts E essa aqui dá 50 Ou seja 4 vezes mais Mas quanto que ela é? 4 mil 1.500 É Ela é mais Compensa mais Ah, olha Por isso que eu achava estranho Que essa aqui tava refletindo as nuvens E essa aqui não É porque tem dois tipos de sprites Que você pode escolher Eu acho que eles são iguais Tá, o povo aqui não precisa Não tem água Tem que construir mais cano, né Aí é difícil sem água, beleza Ah, mano Ele abre esse negócio Eu quero abrir a coisa de construir Serviço Não, não é serviço É... Fornecimento de água Encanamento Beleza Só continuar esse encanamento pra cá Já deve resolver o meu problema Muito bem E cara, tem água, tem energia O que que falta pra construir casa aqui? Os habitantes estão infelizes Por quê? Transporte, saúde, segurança, educação Cara, eu vou pôr uma escola Eu acho que pôr uma escola vai melhorar as coisas Educação Ah, não posso Pelo menos Vila 3 Ai, que saco O que que eu posso pôr? Fornecimento... Cara, sei lá Eu posso pôr um parque Parque é bom Eu vou pôr uma... Uma fonte de mil reais? Um parque pequeno, mano Vou pôr um parque pequeno Vou pôr por aqui, aqui e aqui Que beleza Eu não sei porque aqui eles estão tristes Ah, acho que aqueles estão felizes por causa do farol As pessoas aqui são infelizes devido ao bombeiro Você deve tentar melhorar a felicidade Como assim devido ao bombeiro? Como é que o bombeiro deixa a pessoa infeliz? Não, eu já sei Eu fiz errado aqui, né? Eu vou tentar usar... Ah, eu vou pôr um parque aqui, ó Isso, aí vai melhorar, mano A felicidade Que beleza, mano Como é que é? Empréstimo? Eu não tenho dinheiro pra comprar nesse momento O pontinho em falta é... Entendi, eu não quero pegar empréstimo Beleza, cara Mas o que eu quero fazer é o seguinte Eu quero usar o negócio de mover Eu quero tentar usar o negócio de mover Como é que eu faço? Mover construção Será que é pago pra mover? Eu quero mover essa pra cá, pro meio Ah, mano Tá bom, não tem Tem que pagar Mas, cara Vale a mais ebrando Eu vou construir um parque novo Porque é 500 reais o parque E mover é 400 Eu vou construir um novo E a felicidade tá aumentando 59? Tá aumentando, cara Tá aumentando Cara, eu posso aumentar empréstimo, né? Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho empréstimo Eu vou aumentar Isso aqui deixa 8% Esse aqui também E esse aqui também Tô nem aí Ah, agora tô ganhando mais Não muito mais Mas um pouquinho mais Há muito tráfico Onde? Aqui? Especificamente aqui Cara, mas aí não tem nada que eu possa fazer Infelizmente Nesse cantinho aí Não tem nada que eu possa fazer Beleza Ainda tô usando pouca energia Tá, eles tão começando a construir Mano, o que é esse spray, cara? Vila pequena? Mano, eu evoluí, cara Olha só Agora eu sou uma vila Você ganha 3.000 T's como recompensa Transformador Um transformador necessário Para transformar a tensão alta é normal Construir perto de uma linha de transmissão Legal Avenida Uma agradável estrada com árvores Parque com árvores Um pequeno parque com árvores Seus habitantes vão gostar Prefeitura? Mano, eu vou por uma prefeitura na minha cidade Que beleza Praça da vila Uma praça da vila para a sua prefeitura Escola pequena Isso eu vou por Com certeza Uma pequena escola primária Para pequenas cidades E garagem de ônibus Uma garagem de ônibus é necessária Para gerar ônibus Beleza, ok Eu vou colocar uma prefeitura, né? Eu acho que é importante Eu queria saber o que é esse spray, cara Não tem nada no menu Que se assemelhe a esse spray, cara Eu queria muito entender o que é isso Será que é saúde? Não é saúde, cara Não sei Tem até militar nesse jogo, mano Área militar Rua militar Bunker Quartel general Pra que eu ia querer isso, mano? Pra lutar com os ET? Beleza Público Gerenciamento Prefeitura Olha só Seis mil Eu tenho dinheiro Eu vou por aqui, cara Perto das lojas Sim Prefeitura Muito bom Vou construir minha prefeitura Eu quero uma praça da prefeitura também A felicidade abaixou um pouquinho Inverno Boneco Mano Como assim? Como assim, cara? Eu vou por isso aqui Mas eu não sei Que isso É só um boneco de neve aleatório, mano Ok Eu acho que é tipo uma decoração Que deixa as pessoas mais felizes Não sei Presente Casa do Papai Noel Legal que tem essas coisas É, gerenciamento E onde é? Ah, parque Parque com árvores E aquele da prefeitura, cara Eu acho que se eu vier aqui Ele me fala aqui que eu desbloqueei Aqui, praça da vila Eu quero construir isso Vou construir bem aqui Do lado da prefeitura Beleza Ok Agora sim Minha cidade vai bombar, cara E a escola, mano A escola é muito importante também Vou colocar a escola aqui Nesse espacinho aqui Que eu imagino que seja 4x4 também É, serviços Educação Escola pequena 8 mil Mano, eu já vou ter 6 mil Beleza Nossa, mano Foi coincidência isso, né? Acabou de aparecer um pop-up Me sugerindo colocar uma escola, mano Mano, a escola é 3x3 Ocupa bastante Mas beleza Vou pôr uma escola aqui E depois que eu tiver mais dinheiro Eu vou pôr mais 8 mil Beleza Quando eu tiver mais dinheiro Eu vou Sim, já construí Eu vou colocar mais casa aqui Isso que eu vou fazer Tinha bom a escola ser perto da área comercial Porque é tipo O povo tá lá na escola Aprendendo, né? Aí tem um intervalo Dá pra aí Eles vão almoçar Pra voltar pra aula de tarde Amorça no shopping Amorça nessas Nessas Um monte de hamburgueria Igual Mano, as casinhas, mano Evoluindo tudo junto Quando a escola terminou de ser construída, mano Essa escola ia dar boa mesmo, hein? Que isso Muito bom Gostei Mas não tô aumentando muito O número de pessoas na cidade 1.500 Achei 1.300 Quando eu entrei Beleza, né? Agora Eu vou Tô ganhando bastante Tô ganhando 7 mil quase O lixo não é coletado Parece difícil Qual? Ah, ok Eles estão começando a reclamar do lixo, né? Mas como é que eu faço coleta de lixo? É fornecimento Depósito De Aterro Tá Mano, é gigante o aterro Eu vou pôr aqui, cara Do lado das indústrias Beleza 8 mil Gastei muito dinheiro Mas tudo bem Construindo o aterro sanitário Infelizes devido à saúde Melhor a felicidade Ah, isso aqui é de saúde Será que isso é de saúde, mano? Não deve ser Mas eu vou pôr um hospital Se eu tiver dinheiro Tô ganhando bastante 10 mil reais já Ok Serviço Saúde Eu vou pôr uma saúde Sim Bem Aqui, pô Exatamente aqui Muito bem 4 mil reais Lixo Mas, cara, o lixo Eu acho que quando você põe o aterro Vem o caminho automaticamente Eu imagino que sim Eu tô começando a achar Aqui tá muito O que é isso, véi? É protesto? Esse é protesto? Não sei É? Há uma manifestação nessa cidade Por causa da saúde Faça alguma coisa Mano, eu já coloquei um hospital, mano Ou alguma coisa ruim Vai acontecer Mano, eu já coloquei um hospital, cara As pessoas estão felizes Devido à saúde Você vai melhorar a felicidade Cara, mas eu já A cidade já aumentou, cara Tá 60 Tava 58, 59 Tá aumentando um pouquinho 1.600 pessoas ali, mano Tá evoluindo Tá construindo mais casa Há uma manifestação por causa da saúde Mano Mano Eu acabei de colocar um hospital Na cidade Quer que eu ponha outro? Eu vou pôr outro Já tem a saúde Ai, caraca, mano Tá difícil aqui Saúde Ver Cara, aqui, mano Eu vou pôr aqui Outra saúde aqui Mano, totalmente sem noção eles Segurança era bom Eu vou pôr também Eu vou pôr uma delegacia de polícia aqui Na verdade vai ser bom E também vou pôr Uma, outro hospital Bem aqui E aí eu vou aproveitar Que eu tenho um pouquinho mais de dinheiro E eu vou construir mais casa Mais zona residencial Aqui, ó Zona residencial Aqui, beleza Já tá construindo mais aí Também é do lado da delegacia, né E mais uma Bem aqui Ok Muito bem Beleza Beleza Tão construindo Ó, isso aqui nem terminou de construir ainda, cara Agora sim a cidade vai aumentar Agora eu tô sentindo que vai Olha, vai sim Aqui não aumentou tanto quanto eu esperava Mas beleza Ah, é difícil sem água Vamos ver quais Esse, tudo bem Vamos colocar mais um cano Eu não tô vendo encanamento Ah, porque tá chovendo É só aumentar um pouquinho aqui que já vai Beleza Olha, mano Esse aqui é um edifício de média densidade, hein Isso aqui é bom Isso aqui é legal Mano, a felicidade finalmente tá verdinha, cara Finalmente Finalmente Depois que a cidade começou Tá aumentando Eu acho que, na verdade, tem muita coisa boa A única coisa que tá realmente abaixando É o transporte Eu acho que eu vou melhorar o transporte dessa cidade Mas como é que eu vou fazer? Talvez se pôr ônibus é uma boa Eu vou tentar ver como é que eu faço pra pôr ônibus aqui Deve ser serviço Não Transporte Ônibus Sim Ônibus Serviço de parada de ônibus Garagem Ah, serviço Isso, mano Eu vou pôr perto das indústrias Pro povo ir trabalhar aqui, né Aqui do lado do aterro Ai, ai, muito bom Cara, que lugar lixo pra ser um terminal de ônibus Mas tudo bem, vai funcionar E agora eu preciso pôr parada de ônibus, né Parada de ônibus 800 Eu posso pôr bastante Eu vou pôr na rua, né Vou pôr uma aqui Nossa, que legal, cara Agora sim, eu tô gostando Aqui, aqui também Não posso pôr muitas Porque senão vai demorar muito pra pegar as pessoas, né Eu não vou pôr nenhuma aqui no meio da estrada Porque ninguém vai querer parar aqui no meio, né Talvez no futuro, quando eu construir coisa aqui, eu ponho Aqui, aqui Eu vou pôr uma do lado do terminal, né Não sei se precisa, mas tudo bem E uma aqui também Legal Cara, eu imagino que isso vai melhorar A felicidade da cidade em questão de transporte, né Eu só posso imaginar Adios sem água Beleza, porque eu não tinha construído aqui ainda, né Vamos colocar mais um cano Água, encanamento Construir Olha só Vou pôr só um cano aqui E aí já era Já aconteceu É muito tráfego Construir mais ou melhores estradas Mas como é que eu faço upgrade na estrada, cara Eu queria saber isso também Tem como fazer upgrade? Tipo, se eu pegar uma estrada E colocar por cima Ele faz upgrade? Sim Eu acho que faz, hein Eu acho que é isso Eu acho que se você construir uma estrada por cima da outra Ele só faz upgrade Porque no SimCity 3000 Só tinha um tipo de estrada Dois, na verdade Tinha uma avenida, né Que é em cima E estrada normal Mas no SimCity 5 tem vários tipos, né Que é uma coisa bem mais realista Faz bem mais sentido Ó, já tá construindo mais casa, mano Bastante coisa de densidade média aqui que eu tô vendo Eu vou aproveitar pra construir, cara Eu vou construir mais um monte de área residencial 73 de felicidade Ah, finalmente a nossa cidade tá indo bem Aqui um monte de zona Sim Deixa eu ver qual que é o problema da felicidade das pessoas Educação ainda é uma coisa que tá embaixo Então eu vou por outra escola Educação 10 mil 10 mil Tenho pouco de dinheiro Mas já vai aumentar o dinheiro Eu posso aumentar o imposto, eu acho Acho que ninguém tá reclamando do imposto Eu podia aumentar um pouquinho Mas não sei Eu vou aumentar Depois que eu colocar a escola Eu vou pôr a escola e mostrar Olha como eu posso ser bom Eu construo a escola Depois eu vou aumentar o imposto 10 mil e quatrocentos Beleza Eu vou pôr assim Construir bem a... Eu não sei Eu vou pôr aqui mais longe Porque quando eu construir mais cidade Ela vai ter uma área de influência maior Beleza Eu vou pôr aqui Tá bom Tá construindo Beleza Melhores estradas, cara Eu quero saber do trânsito Porque a estrada não custa tanto assim Pra aprimorar Ó, essa aqui Tipo, essa aqui é a estrada normal Eu acho que se eu pôr, tipo, tudo isso aqui de estrada normal Sim É, eu acho que seria interessante também Eu aprimorar essas, né Porque eu imagino que Eu não posso, né Eu não tenho dinheiro Peraí, bombeiro? Não, que bombeiro, cara Eu quero estrada Estrada Porque, estrada de que isso? De mão única Eu não quero por isso Estrada Porque, pô, essa área aqui Eu já não tenho dinheiro, né Até aqui eu tenho A partir daqui eu não tenho Tá, eu vou por aqui E aí já Cara, eu queria tanto A única coisa ruim de fato Indiscutivelmente desse jogo É que ele não É, tem que pôr cano de água ali É que ele não Te fala Quanto você vai gastar Quando você vai pôr uma estrada Uma zona Uma coisa assim Cara, isso eu tô achando muito chato mesmo no jogo Caraca, eu sempre clico no serviço errado Fornecimento de água Mano, eu preciso colocar um mega encanamento aqui É, eu vou pôr mais pra cá Sim E aí Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Acho que é aqui Eu preciso pôr então Beleza Sim Ó, foi direitinho Eu acho que quando terminar de construir essa escola Aí vai nascer bastante casa aqui Não resta muita energia Construir mais usina Tudo bem Eu tenho bastante dinheiro pra construir usina Ó, eu vou pôr outra usina Exatamente Aqui Beleza Tem pressão que ficou mais cara a usina Não era quatro mil e pouco? Ficou cinco mil? Sei lá, não entendi Ó, já tá começando a construir coisa aqui Caraca, tem até raio agora Na chuva, beleza Ó, aqui perto da escola Tá construindo bastante coisa Não tem que ter colocado a escola aqui no meio, cara Mas eu vou pôr mais casa Vou pôr mais zona Zona Residencial Sim Eu vou pôr aqui Algumas É, não tem dinheiro pra construir tudo, cara Aqui, agora eu tenho Beleza Sim E aí, cara Eu vou pôr mais cano de água, né Que precisa Água Encanamento Aqui Sim E mais pra cá Beleza Faltou um cano Ok E aí eu acho que vai construir mais casa aqui também E agora eu felicidade 72 Abaixei um pouquinho Cara, como que a educação ainda tá baixa? Eu tenho duas escolas, mano Eu acho que é porque Eles querem mais do que só a escola de ensino pequeno, sabe? Mano, eu vou pôr em 200% Eu não sei Eu acho É preço, mas só 660 Se eu abaixar isso aqui 10 Ah, é isso, cara Se eu aumento o desempenho Eu gasto mais Ok Eu vou fazer isso, cara Ó Aumentar o desempenho É tipo você iria fazer upgrade num prédio no SimCity Basicamente Você gasta mais sem precisar construir outro Mano, por que não tem ninguém construindo aqui, cara? Ah, agora começou Olha, mano Agora eu sou uma vila 4 Uma vila grande Agora eu posso construir Usina de gás Mais barato que as outras usinas Pouca poluição Bomba de água pequena Tem que ser construída perto da água Parque médio Habitantes vão gostar Igreja pequena Uma igreja para cidades pequenas Mesquita pequena Bombeiros Bombeiros Grande, né? Um departamento de bombeiro Uma estrada de ônibus Apenas os ônibus podem dirigir E uma estrada de ônibus unidirecional Beleza, ok Não vou construir nada disso por enquanto Mas é legal que a gente tem isso Na real Eu vou construir um parque Que ele falou pra gente Que a gente bloqueou Vila Grande Esse parque médio aqui Eu vou construir Ah, fica Não, peraí Eu vou construir O parque médio É mais caro que a igreja Vou colocar o parque médio Bem aqui Beleza Eu acho que isso vai melhorar A quantidade de casas Que tem por aqui Eu tenho essa impressão Quase terminando Beleza Mano, cadê as casas, cara? Cadê as casas? Tráfego na estrada Onde tem tráfego na estrada? Putz, mano Aqui tá sinistro, hein? Agora eu não tinha visto essa parte Estrada, cara Tudo isso Por de estrada Isso aqui também É porque o ônibus vai por aqui, né? Faz sentido que seja muito coisado Ó, tava começando a construir casinha aqui E agora nós temos duas mil pessoas E eu já vou deixar esse vídeo por aqui Pausei aqui Como é que pausa? Mano, aqui, beleza No 1 que pausa Eu sempre esqueço disso Nossa cidade definitivamente Cresceu bastante aqui no Teotown A Mililand Agora é uma cidade com duas mil pessoas Não aumentou tanto Quanto aumentou no primeiro vídeo Eu acho que Eu não soube muito bem manejar a cidade nesse episódio Sei lá, cara Esse jogo parece bem diferente de SimCity Em alguns aspectos Tem muito mais coisa pra colocar Pra deixar as pessoas felizes Coisa que eu não tô acostumado Então acho que eu não É isso Eu não Não peguei o ritmo ainda E olha A gente tá com 75 de felicidade Uma coisa muito boa Pelo menos Nome do todo da população Mas acho que nesse episódio Eu trabalhei mais Pra melhorar a felicidade Da população que já tinha Enquanto eu ainda aumentava um pouquinho A população extra, né? Mas tudo bem Eu acho que foi um trabalho legal Fiquei mais satisfeito agora Com o estado Que a cidade acabou No fim desse vídeo Em comparação com o primeiro vídeo Mas é isso, gente Eu já vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Se você gostou De eu ter feito um segundo episódio Dessa minissérie Não sei se vai virar uma série Mas pelo menos uma continuação Daquele vídeo Da cidade Minilândia No Teotown Dê um like aqui embaixo E comente também Pra você me dizer O que você achou desse vídeo O que você achou desse jogo O que você achou Da volta desse jogo Aqui no canal Ou sugestões Que você possa ter Para o futuro Dessa série Ou para o futuro do canal E se você está vendo até aqui E não está inscrito ainda Por favor, consiga se inscrever Para ser o primeiro A saber Quando eu postar um vídeo novo Mas então é isso, gente Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Falou e Tchau Tchau